Olá pessoal, verificando aqui as informações nos sites, eu vi essa notícia aqui no site da Globo, que foi divulgada ontem, que morre a primeira vítima com suspeita do Covid-19 em governador Valadares. E aí, segundo o secretário de saúde Enescan, o paciente estava em tratamento oncológico. Então, aí tem uma suspeita aqui, né, de morte, em função do coronavírus. Porém, pessoal, é bom salientar que não foi o vírus em si que matou o paciente, se caso confirmar que realmente ele estava com o vírus. Porque ele já era um paciente, tinha uma comorbidade aí, já, né, tratava de um câncer, estava entubado. Então, não foi, sim, diretamente o vírus que o matou. O vírus agravou a situação, se caso confirmar que realmente ele estava com o vírus, né. Mas é essa notícia que saiu aí, vamos aguardar aí os resultados. Assim que sair algum resultado, eu posto aí pra vocês.